Fala aí, galerinha simmers. Estamos aí com mais um vídeo, que é um vídeo da festinha da galera, certo? Por enquanto agora é meio dia e pouco pra eles ali, a gente vai esperar escurecer pra fazer a festinha. O pessoal da casa de vidro tá lá, conversando entre eles, certo? O pessoal daqui tá conversando também. Vamos ver o pessoal na piscina, o que tá acontecendo aqui na piscina. Aqui tá a Gabi, o Luan e a Bia. Estão conversando. Vamos ver o que mais tá aqui por aqui. O Robert e a Cláudia estão por aqui também. Não sei o que estão fazendo. Estão conversando nesse cantinho. Vamos dar uma espiadinha na casa de vidro. Vamos mudar essa paredinha aqui um pouquinho. Isso. Olha, o Jabba adquiriu a habilidade culinária. Opa. Nossa amiga... Evelyn tá no banheiro. Vamos respeitar esse momento dela. E aqui o pessoal tá por aqui também. Vamos ver o que tá acontecendo lá dentro. O Neal tá conversando com a Nani e o Jabba tá ali por perto também. Estão assistindo. A galerinha tá aí. Vamos acompanhar. Certo? Temos ali, então, o Igor pra vocês votar. O Dairon. A Simone. E a Evelyn. Certo? Um desses quatro que vai sair eliminado da casa. Ok? No próximo capítulo. Vamos agora... E o Gusto do Kanani. Jabba com a Claudia. A Gabi. E o Hobbit que tá por aqui. Opa. Tá com as minhas espiradinhas na casa aqui. O Dairon não tá conversando muito com eles aqui. Eles tão... Eles tão interagindo. Vamos ver como é que eles tão, Dairon. Onde quer ver a TV? Vai assistir. Vamos deixar a minha festa rolar. Vamos ver o que vai rolar agora. Opa. Vamos deixar a... Vamos lá pra baixo agora. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Aqui o povo. Vou drancar a porta pra ele também. Todos. Vamos. Cantar dueto. Country. Vai cantar com ela. Não. Ela não. Vai cantar... Vai cantar dueto. Country. Conta Iron. Acho que eu vou fazer mais uma aqui. Deixa eu pegar aqui. Duplicar. Ok. Ok. Aí. Opa. Tudo certo. É aqui. Vamos ver. Vamos ver. O Igor. Vou dar para o Igor. O que é isso? Enquanto o pessoal está aqui cantando, vamos lá para a outra parte da casa da festa. O pessoal está conversando aqui. Não canta, não quer ficar na festa. Agora eu não quis trocar de roupa, vamos ver o que roupa que estava mesmo. Vamos fazer a festa assim mesmo. A Gabi. O Luan também, vem com a mesma roupa. A Gabi e a Cana ainda falam sobre os vampiros. Também falam sobre o vampiro, o Jabo e o Niu e o Robert. A Bia dando uma DJ. Show de bola. Vamos ver a parte de baixo então da festa. Como é que está? Estão cansados de cantar. Olha a Simone. Onde pode estar? Está aqui está na festa. A Luan adora dançar pelo jeito A Gabi tá participando da conversa ali com a A Nani, com a Gabi E Robert Olha O Vigo também adquiriu habilidade de ginástica O Nil e o Jabba não querem muito conversa Ela tá conversando agora O Paldara também adquiriu mais uma habilidade Vamos acompanhar, cadê ele? Opa, tá lá Nossa, tá tudo aqui esse tempo e não aproveitaram e tomar um banho de piscina Vamos ver se eu tô na necessidade deles Nossa, a Cláudia é seu correntinho Olha Robert dançando A Gabi desceu A Luan na ginástica A Bia ainda tocando como DJ Vamos ver o que tá fazendo com a Gabi Vamos liberar ela de DJ Aí, deixa ela curtir Deixa assim Deixa ele mais um pouco aí e vamos ver a cabeça da Casa de Vitro Deixa a da Casa de Vitro que continua ali Vamos tirar aqui Vamos conversando Vamos ver se eles vão descer da Da festa Estão gostando do movimento O Robert já limpando a É o Robert, né? Vamos ver É o Robert já limpando a mesa As coisas Estão descendo todos Vamos esperar agora Uma aceleradinha aqui Para poder descer O Jabba desceu também Tem vampiros rodinhando a casa aqui, ó O povo que se cuide Vamos ver quem tá aqui, então O Neil Neil pode ir pra cá E a Cláudia pode vir pra cá também A Cláudia já foi Assim que eles saírem Eu já vou trancar as portas Trancar para todos Trancar para todos Beleza Então a festa acabou Vamos deixar eles aí Uns vão dormir já Outros vão conversar Vamos deixar Certo? No próximo episódio vai ser mais completo Forte abraço Até a próxima Tchau